e eu estou aqui para apresentar para vocês um estudo de caso do nosso projeto que a gente está desenvolvendo nesse ano de 2022 pelo Wikimovimento Brasil. Só para vocês que não são brasileiros e outras pessoas que são de outros estados do Brasil que possam estar assistindo a essa apresentação um pouquinho do que a gente considera que é o estado do Espírito Santo em termos geográficos, em termos demográficos. O estado do Espírito Santo no Brasil tem uma área de 46 mil quilômetros quadrados e é o quinto menor estado brasileiro. Se vocês tiverem um pouquinho de comparação, ele é próximo ao que é o tamanho do país suíça e para vocês terem uma ideia do tamanho dele, porém esse é um dos menores estados brasileiros. A população do Espírito Santo é de 4,1 milhões de pessoas e é o 14º estado brasileiro em população, mais populoso. Então está na metade, mais ou menos em termos de densidade populacional. O Brasil tem 28 estados. São 78 municípios que compõem, então vocês podem ver por esse mapa ao lado, são os municípios e essas cores são relacionadas às regiões internas do estado e ele é o sétimo menor estado brasileiro em quantidade de municípios. Esse é um pouquinho da paisagem do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo fica na região sudeste do Brasil. A região sudeste brasileira é a região com maior concentração populacional brasileira e também a região com maior índices econômicos. Então o Espírito Santo faz parte desse contexto no Brasil de um estado com cidades grandes, cidades bastante urbanizadas, uma economia bastante ativa e tem paisagens bastante marcadas do litoral brasileiro e da área interior, com grandes afloramentos rochosos, uma atividade econômica de mineração bastante ativa e uma malha rodoviária bastante densa. Então é um estado dentro do país muito representativo em termos de sua economia, de suas paisagens e também de sua cultura. O estado do Espírito Santo tem patrimônios históricos referenciados ao período colonial e também ao período pré-colonial. O estado do Espírito Santo guarda em seu território tradições indígenas muito importantes, terras indígenas das populações tupiniquim e guarani, também uma tradição rural de colonos europeus que chegaram ao estado, principalmente no século XIX e em diante, de regiões da Alemanha, da França, Suíça e outros países, Holanda. Mas o estado do Espírito Santo tem muito marcadas muitas culturas indígenas, negra, com referências às tradições de músicas, festividades e a religiosidade. Há no estado do Espírito Santo as expressões quilombolas e as danças como Congo, Jongo, Tikumbi, que fazem referência direta às tradições africanas e afro-brasileiras. E o que acontece com esse contexto tão rico do estado? Ele acaba não tendo, constatado pelo Wikimovimento Brasil, ele acaba não tendo tamanha representatividade, igual eu mostrei aqui, em relação à sua cultura, suas paisagens, dentro das plataformas dos projetos Wikimedia. O estado do Espírito Santo, ele tem poucas imagens no Comuns, no Wikicomuns, relacionada às suas personalidades, à população, à paisagem, a concentração, tem uma concentração de arquivos, tanto no Comuns como em outras plataformas muito a capital do estado, tem falta de informação sobre boa parte dos municípios, tem municípios que sequer tem imagem dentro das plataformas Wikicomuns. Os editores estão muito concentrados em algumas cidades, são poucos editores e concentrados em algumas cidades. As personalidades, a população mais simbólica, mais notória do estado, tem poucas informações ou informações muito básicas, muitas delas, por exemplo, não aparecem com as suas ocupações, suas profissões, onde nasceram, onde faleceram, informações bastante básicas. A concentração de informações informações sobre homens, mesmo a população feminina, a população de mulheres do estado ser bastante representativa. A concentração também de informações sobre população branca e tem muito poucas informações informações sobre a população indígena, quilombola, negra, população preta do estado. Isso foi uma constatação feita pelo Wikimovimento Brasil e que valeria, então, a promoção de um projeto chamado Wikilovs, específico para o estado. E qual era a base que o Wikimovimento Brasil tinha para promover essa ação? Já no ano anterior, em 2021, o Wikimovimento Brasil já havia constatado isso para o estado da Bahia e já havia feito um projeto que foi Wikilovs Bahia, de bastante sucesso, que aconteceu no ano passado. Então, houve a intenção de replicar esse projeto para o estado do Espírito Santo e dedicado ao longo desse ano de 2022. O objetivo, então, do projeto Wikilovs Espírito Santo foi o de aumentar as informações nas plataformas Wikimedia e também fazer com que novos editores se engajassem, principalmente editores interessados na divulgação do estado do Espírito Santo e até editores do estado do Espírito Santo. O que a gente chama aqui, as pessoas nascidas no estado do Espírito Santo, no Brasil a gente chama de capixabas. Então, engajar novos editores capixabas. A gente, então, também buscou traçar esse equilíbrio, trazer um equilíbrio sobre essas informações respectivas aos municípios, mais informações sobre municípios que não havia qualquer informação ou pouquíssima informação, e equilíbrio entre as identidades, entre as populações com subrepresentação. As ações, então, propostas pelo Wikilovs Espírito Santo seria a busca de parcerias com instituições para que houvesse maior interesse do público em geral e que essas inscrições já legitimadas dentro do território do Espírito Santo pudessem ajudar na divulgação, no envolvimento das pessoas com o projeto. O Wikiconcurso também seria uma grande ação a ser promovida, um concurso de pessoas que quisessem editar e que valeria prêmio, durante um prazo estipulado. Um projeto específico que a gente vai apresentar aqui para vocês também, que a gente está, durante essa data, aqui desenvolvendo esse projeto, que é a Wikocupa, e a gente vai falar qual Wikocupa nós estamos promovendo. Outra ação também seriam parcerias, Glenn, com algumas instituições, que a gente pudesse trazer imagens e dados sobre acervos dessas instituições. E também, o que ainda vai acontecer, mas também está dentro dos nossos planos, a participação do Espírito Santo, de informações sobre o Espírito Santo, dentro do projeto Wikilovs Monumentos Brasil 2022. E, então, a gente conseguiu fazer com que esse projeto funcionasse. Aqueles eram os nossos objetivos, as nossas ações pretendidas, e aqui estão os nossos resultados. Nós conseguimos fazer uma grande parceria, que foi com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, e a Secretaria nos deu muito apoio para promover a Wikilovs Espírito Santo, o nosso projeto, nas redes sociais, nas redes de informação com círculo de artistas, promotores da cultura no Estado do Espírito Santo, e fazendo, inclusive, postagens como essa que vocês podem ver, nos ajudando a transformar a linguagem pretendida pela gente em linguagem que as pessoas pudessem se envolver mais, se engajar mais, como foi o manual de 10 dicas para mandar bem, para fazer uma boa atuação no Wikiconcurso, do Wikilovs Espírito Santo. E o Wikiconcurso. O Wikiconcurso foi a nossa ação maior até o momento, feita aqui nesse projeto. Aconteceu de abril a julho desse ano, e a ideia era inserir muita informação dentro da Wikipédia Lusófona, e a gente preparou dentro de um site, dentro de uma página na Wikipédia, uma lista com os artigos que a gente estava promovendo, que a gente estava intencionando que as pessoas fizessem edição, ou para criar ou para melhorar esses artigos. E esses artigos estavam divididos em temas. Os temas principais foram biografias e diversidade, que envolvia a predisposição de artigos sobre personalidades femininas, de mulheres, população LGBTQI e PIA+, pessoas negras, pessoas pretas do Estado, populações indígenas. Os temas também importantes, fauna e flora, festividades e religiosidade, territórios e paisagem, e patrimônio histórico e cultural. E aí a ideia era que as pessoas que mais editassem, os editores cadastrados que mais editassem dentro da plataforma Wikipédia, ganhariam prêmios. E isso foi uma forma de estimular que as pessoas participassem desse concurso com bastante afínco. E os números finais, que a gente já terminou, e já inclusive no nosso evento Wikicom Brasil 2022, a gente divulgou os ganhadores e esses números. Então, foram números muito positivos, foram 512 artigos, se a gente pensar que foram 4 meses para essa ação, em 4 meses a gente criou, as pessoas que participaram, não os promotores do projeto, os editores que participaram do concurso criaram 512 artigos novos sobre o Espírito Santo, e foram aperfeiçoados, foram acrescentadas informações em artigos já existentes, em 850 casos deles. No total, foram 5,65 milhões de caracteres inseridos nas plataformas na Wikipédia. E com essa atuação dos editores e criação de novos conteúdos, a gente teve mais ou menos 800 milhões, desculpa, 800 mil acessos aos artigos novos editados, aos artigos que estavam sendo manipulados, na verdade. Para a promoção desse week concurso, a gente também promoveu alguns eventos, chamados editatonas, onde a gente promoveu lives, e nessas lives a gente tem um tema específico, no primeiro de lançamento, chamamos nossos parceiros da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, para apresentar, dar algumas palavras sobre a parceria, e foi no dia 13 de abril. Outra atividade no dia 27 de maio, a gente fez uma editatona com o tema Fauna e Flora, porque era uma editatona, era um conjunto, era um tema, quer dizer, importante para as edições, estava tendo muita edição sobre esse tema, que a gente dispôs na nossa lista de artigos, no dia 27 de maio, foi essa editatona. A gente fez uma última editatona, não dava mais tempo, a gente queria fazer mais, mas essa foi a terceira e última, e ela foi sobre patrimônio histórico e cultural, o que também teve bastante contribuição durante o concurso. E essa editatona foi no dia 1º de junho, de julho. E aí, um pouquinho dos nossos participantes, das pessoas que colaboraram durante as lives e participaram das falas, para estimular mais que as pessoas editassem mais sobre determinadas informações e dessem referenciais das informações para serem editadas. Outra ação dentro do contexto da Wikilobes Espírito Santo foram as parcerias Glenn. Então, a gente, até o momento, claro que a gente ainda não acabou o ano e a gente também não acabou ainda as nossas ações dessa linha, das parcerias Glenn, foram três, até o momento, a parceria com a própria Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Então, a gente tem a mídia Teca Capixaba, ela funciona com o Estado do Espírito Santo parte ativa, fazendo, é um projeto também do Estado do Espírito Santo, mas que a gente também colabora com ele, trazendo boas informações para dentro da Wikimedia. Temos também o projeto da Fábrica de Pios, que foi muito legal, se vocês forem procurar, tem uma série de imagens já colocadas lá sobre uma fábrica que funciona no município de Cachoeira, de Itapemirim, aqui no Espírito Santo. E essa Fábrica de Pios, ela tem um subnome que é Maurílio Coelho, que foi o fundador dessa instituição. E existe uma série de informações lá, fotografias, vídeos, que vocês podem conferir. Está na parceria Glenn, Fábrica de Pios, Maurílio Coelho. E a terceira parceria foi com o Museu do Colono, que é a instituição que está aqui nesse contexto da nossa apresentação, da parceria Glenn e da Wikocupa, que nós estamos apresentando aqui. Mais uma dicasinha para vocês. Então, a instituição Museu do Colono, que fica no município de Santa Leopoldina, é a nossa terceira parceria Glenn, de outras que virão. Então, a nossa Wikocupa, que está acontecendo nesse exato momento, vocês estão assistindo a esse vídeo. E a Wikocupa, ela se pretende como uma ação que vai ter uma série de atividades nos dois dias que ela vai funcionar, que ela já está funcionando, que é no dia 12 e 13 de agosto. E quais são essas atividades? Uma delas é o mapeamento de edificações históricas. A gente vai percorrer aqui, a localidade do entorno do museu, que a gente está aqui dentro de um sítio histórico, tombado pelo Estado do Espírito Santo. E dentro desse sítio histórico, a gente vai fazer o mapeamento dele e o acréscimo de informações nas plataformas Wikimedia. Vamos fazer também uma caminhada fotográfica, onde a gente vai fotografar os principais bens tombados dentro do sítio histórico. Vamos fazer uma editatona para inserir todas essas informações ao longo desses dois dias. Então, a gente vai inserir tudo durante esse evento. A digitalização do acervo, também a gente vai fazer durante aqui o evento. Então, tem um acervo de peças antigas, dos colonos antigos históricos do município, que estão aqui abrigados no Museu do Colono. E a gente vai digitalizar e passar para a nossa página da parceria GLEN. Então, vocês vão poder conferir, depois do evento, essas atividades. Então, essa é a nossa ação do Wikilova do Espírito Santo, a última que eu apresento a vocês. E o nosso evento está sendo um sucesso, com todas essas ações que eu apresentei para vocês. E fica uma indicação de que um projeto desse tipo, ele dá muito certo e ele promove as plataformas Wikimedia para que elas ganhem proporção, divulgação e participação. É isso. Um grande obrigado a todos, todas e todes que estão aqui assistindo. E vamos ao Wikimedia 2022. Está aqui o nosso contato do projeto para quem quer entrar em contato. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.